A Praça José Orlandi, no bairro da Colônia, já recebeu as primeiras barracas e assim vai entrando no clima da famosa festa. Paulo é um dos responsáveis por montar toda a estrutura externa, faz parte da comissão organizadora e gosta muito de conhecer pessoas durante o evento. Há muitas revelações que acontecem no momento do trabalho, a gente vê as pessoas precisando de ajuda, então todo ano acontece alguma coisa na festa. Alguém que vem procurar emprego, que às vezes está precisando e a gente consegue arrumar, então isso dá um sabor gostoso para a gente, de poder também estar ajudando essas pessoas. Então é gostoso conhecer pessoas e poder ajudar? E poder ajudar, com certeza. O próximo passo é levantar o galpão que vai abrigar 434 mesas para servir diversos pratos típicos que os italianos nos ensinaram e virou uma tradição da gastronomia da cidade ligada à nossa história. É uma praça e a gente tem que procurar o melhor, porque o pessoal trabalha dentro das barracas e se não tiver uma segurança boa, acaba complicando um dia de uma chuva, uma coisa ou outra. A segurança é boa, é bem feita, a estrutura é boa, não tem problema.